Aí ó, pra você que gosta de videogame, tô vendendo o Nintendo 64 com número serial, aqui nunca foi violado, olha lá ó, o jumper nunca foi violado, controle original, Rumble Pack original, vai junto, dois controles, dois Rumble Packs lacrados na caixa, no plástico ainda nunca foi aberto, olha aqui ó, dois Rumble Packs nunca foram abertos, tá aqui lacrados, 22 jogos, a caixa, a fonte e o cabo AV são paralelos, novíssimos eu comprei hoje, comutador e modulador VHF também nunca foram usados, originais, tem todos esses jogos que vocês estão vendo, eu vou falar os meus favoritos, tá, os meus favoritos, Mario Kart 64, Cruising USA, o Fórmula 1, esse Turok 2 aqui ó, Seeds of Evil, era um dos meus favoritos porque o cartucho dele é negro, ele é preto, não é cinza, como os outros, Mortal Kombat Mortal Kombat 4, e tem muitos outros, tem de Jet Ski, tem o Star Wars, tem o Star Wars Rogue Squadron, tem o Shadows of Empire, tem futebol, né, o famoso International Superstar Soccer, além disso, vem com manual, alguns outros papeizinhos de outros jogos que eu não tenho mais, que eu não possuo mais, e esses jogos aqui sem as caixinhas, de Jet Ski, Top Gear Rally, muito bom, o favorito de todos, o melhor de todos, o Mario, Super Mario, 64, né, e esses outros jogos aqui, são no total, são 22 jogos, 22 jogos, 3 controles, 3 Rumble Packs, sendo que 2 Rumble Pack estão lacrados na caixa, nunca foram abertos, tá aqui com plástico ainda, ó, ainda tá no plástico, ok? Eu sou de Piraí, entrego em Bar do Piraí, Volta Redonda e região, e claro, envio pelo Mercado Livre. E aí, gente, ó, vai ver. E aí, gente, ó, vai ver.